Vida em primeiro lugar Na luta por participação popular Saúde, comida, moradia Trabalho e renda já Vida em primeiro lugar Na luta por participação popular Saúde, comida, moradia Trabalho e renda já O povo feliz é o reino de Deus O amor que prevalece entre os filhos seus O grito é bem forte e veio anunciar Que nessa sociedade todos têm o seu lugar O povo feliz é o reino de Deus O amor que prevalece entre os filhos seus O grito é bem forte e veio anunciar Que nessa sociedade todos têm o seu lugar Vida em primeiro lugar Na luta por participação popular Saúde, comida, moradia Saúde, comida, moradia Trabalho e renda já O povo feliz é o reino de Deus O amor que prevalece entre os filhos seus O grito é bem forte e veio anunciar Que nessa sociedade todos têm o seu lugar O povo feliz é o reino de Deus O amor que prevalece entre os filhos seus O grito é bem forte e veio anunciar Que nessa sociedade todos têm o seu lugar Vida em primeiro lugar Na luta por participação popular Saúde, comida, moradia Trabalho e renda já Vida em primeiro lugar Na luta por participação popular Saúde, comida, moradia Saúde, comida, moradia Trabalho e renda já O povo feliz é o reino de Deus O amor que prevalece entre os filhos seus O grito é bem forte e veio anunciar Que nessa sociedade todos têm o seu lugar O que é que o seu lugar Saúde, comida, moradia Saúde, comida, moradia